Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando né meu parça, eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é, e agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Mike Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história do Tibia! Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época! Itens lendários! Drope um item de voz do Mike Retro e venda por grandes portinhas em dinheiro! Clique sua conta agora, likeretro.com.br e vencer o Tibia no Raiz! Cadê você? Pera aí que eu tô chegando, tô chegando! Nossa, mano! Tô chegando! Entra na bomba, entra na bomba, entra na bomba! Sem atacar os bichos! Eu não consigo entrar no botão, velho! Vai pra esquerda! Vem aqui na esquina! Vem aqui na esquina! Passa pra direita a EMS! Vai lá! Calma! Tô só me... Calma! Fica aí na bomba! Eu subi, eu vou voltar, velho! Não! Espera aí! Calma! Tá porra, velho! Tem muito bicho, velho! Tem muito bicho! Pula aqui você, velho! Não! Espera aí! Espera aí! Vem, Pasmo! Vem, Pasmo! Vem, Pasmo! É que aqui é mais sujo! Vem pra... Fica rodando que eu vou puxar os bichos tudo pra direita! Pra esquerda! Mano, eu não tô aguentando a porrada aqui! Nem a distância, velho! O Pasmo! Pula aqui! Você consegue passar ou não? Não! Realmente! Eu já morrei! Morreu! Puta, morreu mesmo! Puta que pariu, mano! Pulei! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito! Recarregar aqueles Dimas no Free Fire! Ou então aquela skin no seu jogo preferido! Conte com a gente! Vem pro Rei dos Coins! Acesse agora! Link na descrição! Tiba Blackjack! Aposto suas Coins ganhe muito dinheiro! Agora com o novo sistema de abrir caixas! Tente sua sorte e fature muito as Tiba Coins! Sistema de Crash Game! Não deixe o dragão te pegar! Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais! Conheça também Sport Bet! Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins! Novo jogo Coin Flip! Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos! Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro! Acesse agora! Link na descrição! O site conseguiu o MSP da semana? Guildstatus.eu Nossa! Dei o E, tá? Ó! Foi difícil! Meu aí! Onde foi esse barulho? Foi aqui, né? Joga! Fala que o som não tá realista aí, filho! Mano, parece que o som não tá realista aí, filho! Foi meu E, viado! Não foi, então eu não escuto esse barulho não, Deus! Foi sim, viado! Ah, vazou o som no TS? Não! Eu dei o E, cara! Na hora, velho! Clipa aí! Tu tá com o som ativado! Não tô com o som ativado, cara! Tá um bugou! Vazou no TS o som, velho! Não, tu tá me zoando, com certeza! Eu tô caindo ainda, igual um bugou! Não tô zoando, cara! Meu Deus! Apesar que se fosse trovão, você já estaria... Ui! Tanto confundido! Exatamente! Exatamente! Ó, vou dar outro, ó! Vê se escuta aí! Dei! Saiu ou bugou? Não, cara! Não saiu, velho! Vazou no TS, certeza! Não escuta o som dos outros! Pode ser! Cara, se tivesse dado esse trovão aqui... Pode ser trovão no TS de alguém, velho! Certeza! Cara, se fosse... Pode ser trovão no RL dele, burrão! Pronto! Acabou a piada! Já me zoou! Ê, bubalhão! Ai, eu vou morrer! Caralho, eu tomei uma box ali! Foi, foi, foi! Não tem, não tem! Eu acho que eu tô... Nossa, não tinha... Não tinha carrito, mas olha o que você comeu que eu morri! Não! Morri! Termina, termina, termine! Morri, morri! Eu tô morto, tá? Provavelmente. Tuza, taca esse bicho aí, tuza! Ai, eu acho que eu morro! Morri, morri, tá? Família! O RP também morreu! Morreu, eu tô zoando! Ah, não, eu morri não! Ah, não, meu Deus! Caralho! Eu tô zoando! 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 Morri, não morriu! O Tuza morreu! Morri, não morreu! Nooooooo! Sai, 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 sai! Mano, não consigo sair, véi! Tem que esperar! Sai pro norte! Agora é pronto! 2, sai! Nossa, tá a casa aqui sim, véi! Bate o E! Bate o E! Não dá não! Bate o E! Nossa! Dois morreram! Morreu foi gente, hein, mano! Dois morreram! Dois caras morreram! Morreu dois aqui, ó! Ha, ha, ha! Dois caras morreram, véi! Ah, será que ainda consta? Vamo aqui! Dois caras morreram! Oh! Ah! Oh! Oh! Tendo! Oh! O que é?! Oh! Oh! Ele vai pegar o seu esquerdo aqui, ó Tá suave, ó Daqui eu já pego a esquerda E já vou conseguir, ele vai tentar ganhar essa porra E já vou conseguir bater em área Pronto Mata, fujubi, fujugunux, fujugunux, fujugunux Se você não vai me dar pra lá, eu quero que essa moto Se você não vai me dar pra lá na esquerda, eu quero que essa Ah, ele hesitou Ah, mano, olha esses caras, mano Mano, fica no cu e se existe O pedaço de cocô Mata, fujugunux, fujugunux Mata, fujugunux Tá gravando ele, tá hoje Não, grava a morte dele, Andudo Já morreu lá no trem, lá Eita porra, morri O boss explodiu, fujugunux Morri, mano Morri, mano Morri, morri Vem cá, mano E ele, ele zoando que a gente ia morrer Ah, mano, o boss explodiu, mano Eu tava aqui, fui distraído, mano Aí, ó 1 de 5 esse aqui Gode Falcão coife, porra Clipa Yeah É nóis, cara Sabia que ia dropar, mano Coifezada aí, mano Yes Minha segunda coife da vida, mano Bala, 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 mano Yes Olha lá, 43kk pro bolso do pai, mano Chama É nóis Obrigado Finalmente, mano Caramba, mano Acho que é 35k 35k de pontos Ela é bem bonita, mano Bonebet Depois que eu Depois que eu Abri aqui o Outfitful Que aí eu tô fazendo minhas antes Vai aparecendo criaturas das antes que eu tô fazendo Aí a próxima coisa que eu vou pegar depois do Outfitful é o... Nunca dropei Durma Lulu Mas nesse aqui não drofou Chama, meus amigos Olha aí, ó Só dropa quem mata Só dropa quem mata Zero reais igual... Tchau 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 Oi Rod, oi Rod o que? Foi Rod que a gente vira? Oi Rod no drone? Caraca véi, fala dela, fala dela e você não está bem e me diga o que está errado e por que você nunca disse que você se sentiu assim porque você está tentando ficar forte e fechar um sorriso até que eu me vejo mas eu conheço você há muito tempo e perdi a ver que seus olhos bluscos se estiverem enquanto você se desculpe entendo, eu acho quando você se desculpe nossa o orc isso aqui é do orc meu deus 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 caramba clipe a minha família clipe a minha família cara que me boteu aqui ontem mano Vendo do ervem armor vendo do ervem armor então pessoal tio e blackjack está com um sorteio especial cobra crossbow tier 4 quem não gostaria de ganhar, hein? Para participar é muito simples você só tem que seguir três requisitos básicos para participar O sorteio é totalmente gratuito O link está na descrição Se inscreva no canal